A gripe canina ou tosse dos animais é um vírus que pode ser transmitido pelo ar, por secreções respiratórias e pelo contato com cães ou objetos contaminados. Os sintomas variam e devem ser observados pelos donos dos pets. A gripe é uma doença de sistema respiratório, então o animalzinho quando ele estiver com o problema ele vai desencadear uma dificuldade respiratória, uma tosse seca muito persistente. Assim o proprietário já vai identificar essa tosse, essa apatia, ou não fica mais indisposto, pouco apetite, mas principalmente a tosse seca. A N e a Uli já estão acostumadas. Todos os anos elas vêm com a Dulce até o consultório veterinário para serem imunizadas. É uma trajetória anual, trazê-las ao veterinário uma vez por ano, porque eu acredito que temos que cuidar dos animais, e principalmente dos cães que convivem lado a lado com a gente dentro de casa, tem uma parceria intensa com a gente, então não tem como não trazer. A recomendação é de que os animais sejam vacinados ainda filhotes, com aproximadamente 80 dias de vida em duas doses. Depois deste período só é necessário o reforço anual. Existem duas opções de vacinas. Uma é a intranasal, que pinga uma gotinha no nariz. A outra é injetável, aplicada embaixo da pele. As duas têm a mesma eficácia e devem ser reforçadas todos os anos. A vacina pode levar de 7 a 15 dias para fazer efeito, tempo que o sistema imunológico precisa para se adaptar ao medicamento que protege o organismo por até um ano. O procedimento não é recomendado para pacientes debilitados ou com alguma doença crônica. Por isso é importante prevenir a doença, e alguns cuidados básicos podem ajudar. O veterinário que vai fazer a vacina tem que avaliar o animal antes, dando essa parte clínica apta a receber a vacina. Então, todo animal que tem ou um excesso de vermes, ou alguma doença crônica, ou algum sinal, ou alguma medicação que ele está em tratamento, esse já não está apto a tomar a vacina.